olá olá é doutor sacanito está ensinando aqui como é que você vai ficar mais bonito então senhores pra ficar bonito os senhores tem que botar o celular e os senhores tem que ficar de cabeça pra baixo não, não, não os senhores tem que ficar é cabeça pra trás entendeu e aí senhores vão curvando o exercício os senhores perder as marcas de expressão os senhores podem ver que o doutor sacanito cirurgião plástico sabe o que está falando então os senhores olhem tem uma luz ali uma luz iluminando aqui pra gerar aqui um efeito positivo na pele então os senhores estão vendo que aquela luz serve pra tirar os tons tons que envelhecem a pele não é amigos? então nesse esse formato esse formato aqui que vocês estão vendo aí no vídeo vocês vão dar um joinha aí pra nós os senhores entendeu terão né uma melhor forma de fotografar isso aí e isso aí eu tô sacanitência dessa dica os senhores perder as linhas de expressão as rugerito que vão aparecer na cara dos senhores então os senhores olham pra cima quer dizer aqui só tá vendo eu mas eu tô olhando eu tô vendo o teto tá a casa né os senhores estão vendo estão vendo eu na verdade amigos então os senhores vão ficarem confusas com essas cabeças maluquitas porque a maioria dos senhores que vêem isso aí é biruta então os senhores podem fazer o seguinte os senhores podem é tá fazendo isso não tem indicação nenhuma de errado né pode ser todo mundo maiola maiola variola qualquer pessoa artista qualquer religião pode fazer isso aí pode botar o celular aí nessa posição não é pecado não ai meus amigos só não pode tirar a roupa ficar pelado ai vocês vão se compreender a integridade da vossa pessoa por aí tá ok meus amigos então ai vocês aprendendo ai com o doutor sacanito o cara do doutor sacana ai o doutor sacana fez um cabelito maneirito e fez ai uma uma arte ai pro senhores ver como é que vocês vão ficar ai desse jeito ai eu to ensinando os senhores a encontrar a juventude os senhores encontram a juventude fazendo isso que o doutor sacanito no processo olha pra cima olha pra cima entendeu os senhores vão ta olhando os senhores vão ta contemplando a vossa imagem a vossa pessoa e ai o senhor olha e o senhor não seja vaidoso claro ai o senhor vai ver que isso vai melhorar a correção expressional a expressão dos senhores os senhores ao ta ai olhando pro celular dá um sorriso sorriso maneiríssimo né muito obrigado ai o joerito o joerito ai o dedo o dedo eu to sacana ai vocês estão vendo ai faz isso ai dá um joia tenho certeza vocês nunca viram um vídeo desse tão bom bom com o dedo ai dá um joia pra nós ai alô vocês nem é trouxa não ninguém aqui ta falando que vocês é trouxa não pode dar o joia pra nós ai muito obrigado